Nesse vídeo eu quero te passar aqui algumas notícias importantes, tá legal? Conforme essa daqui, 5 altcoins sobem 20% e voltam a superar o Bitcoin enquanto a Shibarium da Shiba Inu bomba e processa mais de 1 milhão de transações. Eu quero te passar essas notícias aqui importantíssimas da semana passada aí do final do mês de março pra cá pra você já ter noção do que pode acontecer aí daqui pra frente principalmente com essas 5 altcoins aqui que subiram mais do que o próprio Bitcoin aí na semana passada, beleza? Mas antes de eu começar a falar sobre essa notícia aqui, faz o seguinte, se você andou aqui no canal tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui no canal que eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas então se você tem interesse no assunto, quer sempre aí ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like no vídeo, beleza? Deu seu like, se inscreveu no canal? Então bora lá falar um pouco sobre essa notícia aqui, ó, no CoinTelegraph que é um portal aí de notícias, de notícias, né, de criptomoedas falando sobre essas altcoins, ó, vamos lá Altcoins continuam liderando altas no mercado de criptomoedas mas é o Bitcoin que dita o ritmo dos investidores, como sempre foi, beleza? Então vamos ler um pouquinho mais aqui, ó, falando um pouco da semana aí, né de como que foi o Bitcoin, né aqui falando que tudo que aconteceu aí com o Bitcoin foi um reflexo, né do mercado aí internacional, né, ó vamos lá esse reflexo foi sentido também pelo mercado cripto, né, que foi o que aconteceu tá acontecendo lá, né, lá fora nos Estados Unidos e tudo mais com esse lance da política do feed, da inflação e essas coisas influenciam muito em todos os mercados financeiros, tá bom? aqui falando, ó, reforçando a narrativa de que a inflação parece estar cada vez mais controlada e que a política do feed que resultou no aperto monetário mais rápido da história pode finalmente começar a mudar né, as falas de Powell ao longo das últimas semanas foram positivas para os mercados e o sentimento é que podemos ter mais algumas altas nos juros de 0,25 e que após uma pausa podemos começar a ver uma postura mais do BC americano disse aí o camarada, né, que eu esqueci o nome aqui, beleza? ó, vamos lá, vamos continuar falando aqui, ó sobre essa notícia importante aqui também, um comentário dele, ó para o próximo mês, acredito que veremos uma continuação da tendência de alta do Bitcoin e impulsionado principalmente pelo sentimento um possível controle da inflação e pelas políticas menos duras do feed devemos ver algumas altcoins começando a ser um movimento de alta mais forte mas ainda acredito que o Bitcoin vai manter seu papel de liderança dentro do mercado cripto até vermos efetivamente a inflação sendo dominada e as taxas de juros caírem significativamente afirmou aí, né, então a previsão aqui, né, que está falando no portal é que o Bitcoin pode continuar aí a sua alta, beleza? o mercado está favorável para isso, vamos lá, ó 5 altcoins sobem 20% vamos lá descobrir quais são essas altcoins aqui ó, no entanto, embora a dominação do Bitcoin no mercado de criptomoedas venha crescendo, né as altcoins estão registrando valorização acima do BTC enquanto o Bitcoin viveu momentos de baixa volatilidade na semana criptomoedas como Stellar, a XLM, subiram mais de 20% ó, a Stellar inclusive liderou a semana entre as 100 maiores criptomoedas do mercado com alta acima de 25% na segunda posição, entre as criptomoedas que mais subiram, temos a XRP token nativo da Ripple, né, e que teve sua alta impulsionada por rumores que a empresa pode ganhar aí o processo contra a SEC, se você está por fora, né XRP desvalorizou muito ao longo do tempo por causa desse processo aí que rola com a SEC né, que a SEC processou a XRP e parece que a XRP está quase ganhando esse processo aí e está muita gente acreditando que a XRP, a Ripple, né pode voltar o seu topo histórico, então tem que ficar de olho também, se você quer que eu faça um vídeo falando sobre a Ripple, do que está acontecendo com ela você deixa aí nos comentários abaixo aí, beleza? Ó, análise técnica sobre opar é, xau barra USD para negociação de ouro na terceira posição, a Edera né, o token HBAR também teve ganhos acima de 20% mostrando que as altcoins permanecem fortes no mercado também com ganhos acima de 20% na semana, está a Conflux o token é CFX, beleza? ó, entre as 5 criptomoedas que mais subiram na semana a RocketPow, RPL foi a única com a valorização abaixo dos 20% fechando a semana com 16% de alta 16% de alta, olha só as 5 criptomoedas, as 5 altcoins, né que na semana passada mais valorizaram né, a Estelar XRP, Edera Conflux e RockPow, né bom a gente ficar, RocketPow é bom a gente ficar de olho nisso daqui, beleza? vamos falar um pouco aqui da Shibarium, né Shibarium, bomba desculpa aí, né então vamos lá a narrativa de alta das altcoins vem sendo impulsionada por lançamentos de desenvolvimento desenvolvimentos e anúncios importantes ligados a protocolos esta intensa atividade dos desenvolvedores vem refletindo em valorização nos protocolos e no crescimento da atividade da atividade on-chain né um dos exemplos desta atividade é a Shibarium né, blockchain aí da Layer 2 da Shibinu uma das principais memicões do ecossistema cripto desde o ciclo de alta aí de 2021 as memicões representam um papel importante no mercado de criptoativos com inúmeras pesquisas indicando que Dogecoin, Shiba inclusive roubaram o papel do Bitcoin, né como porta de entrada aí para os investidores do mercado cripto o que quer dizer aqui é o seguinte, né muita gente tem muita gente que entrou para o mercado cripto através dessas memicões, né muita gente entrou através delas geralmente a maioria entra por causa do Bitcoin mas com essas memicões aí bombando aí nos anos anteriores muita gente conheceu o mercado cripto através delas, beleza? e aqui tá falando, né que a Shibarium aí, ó tá em fase de teste, ó vamos lá mesmo em fase de teste novos dados revelam que mais de um milhão de transações já foram realizadas no Popnet a rede de teste da Shibarium conforme o Scanner Block Blockchain Block Codes né um milhão ponto 76 mil 331 transações ocorreram na rede de teste da Shibarium desde que foi lançada em sua forma beta na semana passada então assim é muita transação já rolando nessa rede então é bom a gente ficar de olho na Shiba na Shibarium no token Bonnie né que é o token eu já falei sobre ele aqui, né que é o token dessa rede aí desse ecossistema só na fase teste já teve mais de um milhão de transações rolando lá então pode ser uma blockchain que pode ganhar uma força muito grande no mercado, beleza? então essa é a notícia que eu queria passar pra você eu vou ficar por aqui, beleza? se você quiser que eu falo um pouco mais sobre a XRP que tá quase ganhando aí né o seu processo contra a a SEC lá é SEC até esqueci aqui, né é, contra a SEC se você quer que eu falo mais sobre ela deixa nos comentários abaixo aí porque é bom te ficar de olho nessas criptomoedas aí, beleza? então passei aqui um pouco das informações lembrando que aqui não é nenhuma indicação de compra apenas um vídeo informativo te passando o que tá acontecendo aí com o mercado cripto com algumas com os tokens algumas altcoins se você gostou o like do vídeo pra fortalecer se inscreve no canal pra não perder nada aqui no canal na descrição tem os links que eu recomendo pra você pra você poder, né lucrar nesse mercado cripto grande abraço tamo junto e até o próximo vídeo